Jim Carrey Um dos maiores ícones da comédia mundial não teve uma carreira fácil Jim Carrey que nasceu no Canadá, desde pequeno possui um talento para o humor tanto que fazia stand-up para seus colegas mas naquela época suas piadas não eram valorizadas e sua família na pior das fases chegou a viver em uma van Sylvester Stallone Stallone já começou a vida no difícil durante seu nascimento o médico teve que usar o fórceps que gerou um corte e um nervo paralisando todo o seu lado esquerdo e inferior do rosto nos anos 70 quando ainda estava tentando começar sua carreira Stallone aceitou um papel em um filme pornô leve pois precisava ter dinheiro para pagar um local onde pudesse viver pois ele já tinha passado 3 semanas dormindo em um terminal de ônibus Daniel Craig mais conhecido como James Bond nasceu em uma família relativamente bem estruturada mas antes de alcançar o sucesso ele passou por problemas ainda muito novo Daniel deixou a casa de sua família e foi para Londres em busca de seu sonho porém a carreira demorou a decolar em 2005 ele estava dormindo em bancos de praça Jennifer Lopes enquanto seus pais a mandavam entrar na faculdade Jennifer Lopes queria mesmo ela se dedicar a dança a briga entre ela e eles foi tanta que a garota com 18 anos foi expulsa de casa durante muito tempo para seguir seu sonho Jennifer dormiu no sofá do estúdio de dança Charlie Chaplin considerado um dos maiores atores de toda a história do cinema Charles teve um início difícil que quase lhe impossibilitou de seguir seu sonho com apenas 10 anos de idade ele viu seu pai morrer e sua mãe ser internada em um hospital para loucos tendo de cuidar de seu irmão mais novo e sobreviver com a vida conturbada Charles passou muitos dias nas ruas vivendo como um mendigo e você sabia disso deixe seu comentário dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal e aí e aí e aí